E fala galera ligada no Tô Na Nerd, der falando, estamos aqui hoje eu, Gabriel Emileu e Júnior DBL pra falar da notícia que rolou ontem sobre o Xbox Series S. A gente vai falar um pouquinho aí do preço, das especificações, do console, enfim, tirar uma resenha aqui pra gente falar um pouco aí dessa notícia que rolou ontem. Então, Gabriel, introduz aí pra gente. Cara, assim, pegou todo mundo de surpresa, a gente tava especulando, dadas configurações que já vinham vazando recentemente, que o console viria mais ou menos na casa dos 599, tinha gente conjunturando que viria até tipo mil dólares, sabe? Então, assim, 299 por valor de um hardware de nova geração é uma parada muito baixa. Aí rola as especulações de como é que a Microsoft vai fazer pra sustentar isso, como é que ela conseguiu esse valor. Já tá rolando vários comparativos, o valor tá batendo o preço do próprio Nintendo Switch, que é um console, teoricamente, de geração passada, tem 3 anos. E a única coisa que sabemos... Desculpa. Pode falar? Eu ia falar sem dizer que o Switch é um console, teoricamente, pra botar na categoria de portátil, né? Não é nenhum console high-end... É, tem essa... Ele é considerado híbrido, né? Por ser de mesa, ter a parte de mesa e ter a parte de você poder plugar os joycons e ficar jogando com você e levar pra onde você quiser. Enfim, isso é uma feature dele. Mas, assim, o preço veio muito competitivo. A gente... Só abrindo parência em relação ao Switch, o Switch, ele nem é mais considerado como um console que compete com as atuais gerações de console, né? A Nintendo meio que deixou isso de lado, ela faz o console lá pro público dela, trazendo as inovações que ela quer trazer. E ela largou meio de mão, tanto que já tem anunciado aí PS5, Xbox Series X, e a Nintendo ainda tá marradona aí lançando o Switch aqui no Brasil. É isso? Verdade, cara. Claramente o público dela é outro. Ela não tá preocupada com fazer o melhor hardware possível, que entregue maior performance. Ela foca, de fato, em jogos, né? No público dela, tem o segmento aí certo. Mas, assim, o que sabemos até então, né? Foi o que foi liberado. A gente vai ter um console que promete entregar 1440p a 120fps. E a versão dele é completamente digital, não tem entrada de disco. Acredito que isso foi uma estratégia também pra poder conseguir baixar mais ainda o valor e baratear. E, assim, eu acho muito difícil que a Sony consiga fazer algo parecido. A Sony já falou que vai ter uma versão all digital também do console dela. Porém, o resto do hardware é totalmente igual pros dois consoles, tanto versão com disco e versão sem disco. Essa não é a proposta da Microsoft. Esse console, ele veio mais fraco. Isso já foi confirmado, apesar de a gente não saber exatamente quão mais fraco ele vai ser. Ele é um console mais fraco do que o Xbox Series X, né? Então, foi por isso também que eles conseguiram trazer esse valor de 299. E, cara, isso com certeza, na minha visão, vai pegar um segmento de players que a Sony não vai conseguir abraçar. Imagina um cenário brasileiro, por exemplo. 299 dólares, fazendo um comparativo, a Nintendo anunciou semana passada, ou retrasada, que traria o Switch pro Brasil, né? O preço do Nintendo Switch hoje tá 299 dólares. Eles conseguiram trazer a 3 mil reais. A galera no Brasil tava especulando trazer um console, os novos consoles da geração, via acima de 7, 8, até 10 mil reais. Os pessimistas dizem que os novos consoles, dada a configuração que a gente viu, vão bater a casa dos quase 10 mil reais. Então, assim, se a Microsoft conseguir fazer com esse console um hardware de nova geração, pra rodar os jogos de nova geração, um pouco mais fraco do que o Series X, mas trazendo num comparativo, numa casa e na faixa de 3 mil, 3 mil e 500, eu acho que isso abrange e abraça um público brasileiro de uma forma muito ampla, cara. Eu acho que, assim, vai ser muito bem-vindo e vai pegar uma parcela da galera que a Sony não vai ter como competir, ao meu ver. Sim, não só brasileiro não, né? Também pensa que tem muito mercado emergente aí, Índia, por exemplo, que pode explodir de uma forma que a gente não faz nem ideia. Sim, sem dúvida. Acho que a estratégia da Microsoft aí é poder dar acessibilidade a todos a nova geração, né? Porque apesar do Series S não ser tão potente como o Series X, com certeza ele vai ser mais potente do que a geração passada, né? Então, dessa forma ele consegue trazer uma nova geração de consoles e trazer praticamente todas as pessoas, né? Porque quem tiver condições de ter acesso ao Series X vai ter e a galera que quer vir para uma nova geração, mas que não está com tanta bala na agulha, vai ter essa alternativa aí do Xbox Series S. Sim, e isso se reflete também, acredito, no número de vendas que possa, na verdade, possa refletir o número de vendas no próprio mercado americano, né? Porque com base nisso, eu acredito que a Sony tem duas opções, né? Ou tenta fazer uma proposta semelhante, mas eu não sei como, ela vai baratear o produto dela, ou ela de fato vai perder esse mercado. E aí... A ausência de drive, né, de disco, não é o suficiente para baratear tanto o console. Sim, sim. E aí, o que vocês acharam, assim, do produto, de forma geral, da construção, do design? E aí, o que vocês acharam do que vocês viram lá na notícia? Cara, eu quando vi a foto a primeira vez, quando eu te mandei, eu achei feio pra caramba, isso que é verdade. Eu olhei... Já tem meme, já tem meme na internet. Eu olhei, já falei, o fogãozinho com a frigideira em cima. Pode aqui, é fogão de uma boca só. Eu falei, mano, o que é isso? É um iPod gigante? Eu falei, nem é um iPod, é um MP4, né? Porque o iPod era bonito, pelo menos. Eu falei, mano, é feio, mas, pô, eu sempre fui ficar embora da Microsoft, eu gosto dos produtos dela, mas, pô, não tem como falar que o bagulho é bonito sem ser, né? É feio. Mas, agora você me deu um... Um pouco antes de começar aqui, você me deu um adendo aqui, que o tamanho, velho, do bagulho, é... Eu, pô... Me lembrou, a primeira coisa que me veio à cabeça agora foi o PS1 Slim, aquele primeiro PlayStation lá, aquele Baby, lembra? Que era um... Não, tô falando comparativo. Pensa no... Ah, é só o tamanho. O PS... O PS1 primeiro que saiu o Cachotão e depois saiu o Baby, né? Tipo, eu olhei os dois aqui agora, o que eles anunciaram, aquela porcaria pilares, aquela geladeira, né? A geladeira e o fogãozinho. Ah, a controvérsia. Eu achei o design do Series X muito, muito da hora. Da geladeira? Achei, achei. Assim, é... É bem diferente, né? Exato, foge um pouquinho daqueles padrões que a gente tá acostumado a ver de console, que é tipo, cara, aquele dispositivo que vai ficar na sua mesa da sala, como se fosse um videocassete. Os consoles, por muitos anos, vieram com essa pegada de ficar, tipo, na horizontal, estilo videocassete. E acho que tanto o Series X quanto o PS5 agora nesse design novo, eles vieram com uma proposta totalmente diferente, né? O PS5 com aquela layout de Torre de Sauron lá. E o Series X... Layout de Home Theater, né? Ele parece um Home Theater inteiro, assim. Parece uma JBL quadrada, né? Pois é. Eu acho que a gente pode considerar também que tu vê que a Microsoft, ela adota um design bem simples, né, cara? E design, querendo ou não, isso aí gera custo também. Sim. E, de repente, optar por um design mais simples, eles conseguem também fazer uma redução aí do custo de produção e fazer essas coisas de estar fazendo um preço mais acessível, né? Tu vê o PlayStation 5, tem um design, pô, foderástico ali, maneiríssimo. E aquilo ali pra você desenhar, fazer um design daquele, construir, produzir aquilo, é mais custoso do que você ter um negócio... Se me entregar uma caixa de papelão a 100 dólares, tá valendo. Não, não. O gamer quer luz, quer RGB, quer LED. Ah, hoje em dia quer, né, cara? A pessoa quer cores, né? A FPS. E assim, eu acho que uma coisa que vale tocar aqui, cara, é que eu acho que essa pegada de um console mais barato, mais compacto, totalmente digital, vem justamente, casa justamente com a política que a Microsoft tá querendo botar dos jogos como serviço, né? Então, isso casa no mercado brasileiro com o próprio Game Pass, né? Que é, tipo, é um serviço muito barato pra te fornecer muitos jogos. Num console também barato. Então, assim, eu acho que, provavelmente, cara, da nova geração, vai ser o melhor custo-benefício de um kit pro jogador que tá querendo um produto bom pra CT. Comparado com o preço dos próprios PCs da nova geração, né? Com o hardware dessa geração. Então, tipo, eu acho que vai casar um kit muito bom. 299 dólares, vamos supor que venha a 3 mil reais, o cara paga ali os 14 reais por mês do Game Pass, vai ter, nossa, uma gama absurda de jogos. Só uma coisa, lembra, você falou 3 mil reais, se, se vir 3 mil, eu lembro que o PS4, quando saiu, no Brasil, era 4 mil. E olha o tempo que já passou, olha a inflação, e a gente vai sair com um console de nova geração, talvez, mais barato. pegando um gancho no que o Gabriel falou aí, na questão do, né, jogos como serviço, isso daí também volta na questão do tema de baratear o hardware, né, cara? Porque você barateia o hardware, dá acesso a todo mundo ao hardware, e ganha em cima do serviço, né, das assinaturas, porque mais gente tendo acesso, você tem um serviço de assinatura que é barato, com muita gente aderindo, então você consegue uma receita muito boa, e então você consegue reduzir o preço do teu hardware, e ganhar ali na frente com o serviço. E assim, o Gamepad já tá consolidado, cara, é um serviço que tem uma adesão monstruosa, e além de ter no console, né, tem no PC, e é um dos atrativos também pra, pro pessoal ir pro lado verde da força. Sim, com certeza. Só tem um detalhe, um detalhe, que a gente tem que se atentar aí, vai ser difícil conciliar o Game Pass com 500 GB de HD, né, é pouco espaço pra muito jogo, vai ter que ser vai ser jogo rotativo, né, tu joga, zera, aí troca, aí tira um jogo, bota um jogo. Esse é um problema que a gente já tem lá desde o show, não, o próximo ano, o cachotão, que é o que eu tinha, que eu comprei lá perto do lançamento, e eu sempre tive esse problema com os 500 GB de HD que vinha nele lá. O próprio PS1 também, cara, eu tenho um PS1 Slim de 500 GB e eu tenho 4 jogos, 5 jogos ali, já começa a dar uma rateada. E aí, entra a questão do problema de armazenamento de fato, porque a gente tem o SSD, consequentemente a gente vai ter, tipo, jogos carregando de forma mais rápida, o sistema rodando de forma mais fluida, muitos desenvolvedores, a própria Sony falou que, tipo, a ideia é que os jogos mudem seus paradigmas e os loading tendam cada vez mais a sumir, mas, de fato, parece ser pouco, a não ser que eles façam alguma mágica de compactação, 512 GB parece ser algo bem escasso, ainda mais se tratando de jogos que vão rodar com resolução Quad HD. Eu acredito que a Microsoft deva ter alguma possibilidade de expansão de armazenamento de forma mais simples, uma parada meio plug and play, uma parada bem plug and play mesmo, como ela sempre veio fazer no Xbox 360, no próprio Xbox One. Então, eu acho que ela vai ter esse tipo de serviço. Bom, viajando aqui um pouquinho, eu posso falar que, talvez, por exemplo, o Fly Simulator que eles lançaram agora, eles lançaram agora, tem mais de 100 GB de instalação base. Seria, basicamente, 5 jogos dele acabou, 5 não, não é menos, 4, talvez, jogos dele acabou. Só que ele tem, de conteúdo, mais de, pelo que eu vi, não sei quantos pentabytes de conteúdo geral, porque tem muita informação. Só que essa informação, ele baixa e se desfaz dela em tempo real. Pode ser que seja um novo, uma nova, uma nova orientação de desenvolvimento, não sei, para alguns tipos de jogos que você sempre vai ter que estar conectado na internet, sei lá, um The Witcher da vida com um mapa gigantesco. Sempre que você estiver indo na X área, ele, enquanto você está perto de se, para uma próxima área, ele talvez baixa nova e aí você não tem que estar com todo o jogo baixado de uma vez só. Não sei, só conjecturando aqui. Faz sentido. Isso às vezes pode ser fácil de implementar se tratando de jogos for spy, agora quando você tem jogos de outras desenvolvedoras você tem um certo problema. Por exemplo, o próprio COD Modern UFA que a gente vai jogando o Warzone, na verdade, 200, 200 GB, 230 GB de instalação. Então, acho que de fato o armazenamento vai ser um problema. Sim, sim. Eu acho que se a gente pensar, talvez o direcionamento, o caminho seja esse aí mesmo que eles estejam querendo percorrer. Porque você botar 512 GB, sei lá, talvez pensando em baratear o console, não sei se você colocar mais 500 GB ali afetaria tanto assim. Então, pode ser que seja uma estratégia. Tudo bem, para tornar um pouco mais acessível, para baratear um pouco mais, porque de repente tira um pouquinho daqui, um pouquinho dali, você vai conseguindo reduzir. Mas talvez o pensamento seja esse mesmo, de começar a vir essa questão da nuvem fazer mais parte da questão da gameplay em si, não só em questão de salvamentos. Ou forçar empresas a fazer jogos menores, talvez. Eu já vi gente reclamando, empresas mesmo, estúdios reclamando que eles têm que fazer jogos com muitas horas. Então, quem sabe eles não estejam querendo dar uma forçadinha de barra aí para rolar jogos com menos horas no modo single player. Para mim, seria maravilhoso ter jogos single player com menos horas para jogar. Com menos horas para concluir o jogo, porque a hora para jogar eu quase não tenho. Exato. Jogos cada vez estão ficando maiores. Então, é isso, acho que a Microsoft colocou as cartas na mesa, editou ali a regra do jogo. E o que vocês têm de expectativa para os preços dos próximos consoles? Do Xbox Series X, do PS5, das duas versões? O que vocês acham que vai ser o valor em dólar divulgado? Cara, sim, eu já falei, eu estava vendo de tudo quanto é notícia e estava imaginando que os dois do mesmo patamar ali do Xbox Series X e do PS5, a edição normal, ia vir por volta dos 500 dólares, 499, estourando, assim, tipo, esse negócio de mil dólares para mim parece muito anormal, cara, muito fora da curva, não faz muito sentido. Por mais que o hardware que ele esteja entregando seja isso. só que, sei lá, se for fazer o comparativo, por exemplo, saiu a nova placa de vídeo agora que, quanto, não sei quantos mil dólares a última placa de vídeo agora que a NVIDIA anunciou. Vários dólares. Vários milhares de dólares. É muitos milhares de dólares. Então, tipo, se um novo hardware que é só uma placa de vídeo para PC está saindo esse valor, pode ser que seja os videogames saiam mais caros também, não sei, já que eles entregam tanto o processamento quanto eles dizem, que eu ainda sou cético que eles vão entregar tudo isso, os dois, tanto o Xbox quanto o PS5. Eu acho que eles vão queimar sua língua. Essa geração você vai queimar sua língua. Eu acho que não rola 4K 120 FPS num The Witcher da vida. Se eles rodarem 4K 120 FPS, ó, promessa aqui em vídeo, rodar 4K Eu pinto o cabelo de azul, fala. Eu pinto o cabelo de rosa. Rosa. Eu já não duvido de mais nada. Se ele rodarem, Cyberpunk 2077, a 4K 120 FPS, eu pinto o meu cabelo da cor que o chat pediu nos comentários. Pode ser registrado, hein, galera. Pode cobrar lá na frente, hein. Pode cobrar, pode cobrar. Eu acho que os preços vão vir também nessa faixa aí de uns 500 dólares. Acho que vai ser entre 400 e 600 dólares, tendo uma diferença aí de uns 50 ou 100 dólares entre o Xbox e o Playstation, né. Tradicionalmente, o Playstation, ele vem um pouco mais caro. Sim. Então, eu acho que vai ter essa diferençazinha aí, mas que vai ficar em torno desse valor aí. É, eu tô contigo, cara. No começo, eu tava bem pessimista, então eu tava naquela galera aí que tava achando que ia vir na casa dos 999, 1199, porque as configurações que a galera tava prometendo era algo muito robusto. mas eu acho que, assim, entra um subsídio por parte das produtoras de peças, da AMD, das empresas que vai fornecer a parte de armazenamento, não sei se é Sandisk, ou se é o Westernista, eu não sei. Acho que o da Sony é um disco proprietário. Então, eu acho que vai rolar um subsídio forte, então eu acredito que vai dar uma baixada, sim. Eu acho que na faixa dos 499, eu acho difícil, eu acho que vai ficar na casa dos 599 e 699. Eu acho que fica aí nesse range. Acho que é um range bom, assim. No Brasil, aí, 7, 8 mil. Maravilha. E pensando nessa nova geração de consoles, vocês já têm na cabeça uma ideia? Pretendem comprar algum? Ou, ah, se eu fosse comprar, eu compraria tal? Ou, como é que tá aí, né? Isso na cabeça de vocês. Eu iria, sem dúvida, isso aí é uma recomendação minha, cara, vá de Microsoft e vá com esse Series S. Por quê? Cara, por tudo que a gente falou aqui. É um produto que, com certeza, vai vir mais barato. A gente sabe as dificuldades no mercado brasileiro e, com certeza, sem sombra de dúvidas, o Game Pass é o melhor serviço disparado de assinatura hoje. A gente tem alguns aí disponíveis, mas, cara, a qualidade dos jogos que a Microsoft traz e a velocidade com que ela coloca os lançamentos na biblioteca não tem nem comparação. Então, assim, é o melhor kit de custo-benefício hoje pra mim. Na atualidade, se fosse indicar um console, na atualidade, eu já indico o Microsoft justamente pro mercado brasileiro por causa dessa realidade, né? E acho que não vai ser diferente. Eu estou imaginando que a Playstation 9 esteja pra chegar aí no Brasil também. Sim. Sim, porque eu não acho que a Sony vai fazer uma política de preços. Acho que a Sony não se importa tanto. Eu não sou fã de uma das duas, só deixar claro aqui. Eu só relato geralmente o que eu vejo. E eu acho que a Sony não tem o mesmo apreço, o mesmo carinho para o mercado brasileiro como a Microsoft tem. O suporte deles é melhor. Historicamente, a Live sempre foi melhor do que a PSN, né? E eu acho que não vai ser diferente nessa nova geração, não, cara. Eu acho que fosse pra indicar... Eu iria de Xbox Series S, né? Eu acho que o X vai ser um preço muito acima do normal. Então, eu não aconselharia a pegar um console. Eu acho que vai fugir muito a realidade de muitos brasileiros. O S, acho que já vai fugir da realidade de muitos brasileiros, mas vai ser bem mais acessível e eu iria de Xbox Series S. Você, Juninho? Eu... A primeira de cara é nenhum. Eu não compraria nenhum deles. Nem a Paula. É um... Rater de console. Eu sou... Não é nem Rater de console. Eu queria muito ter, velho. E se eu fosse ter, hoje eu ainda teria o PlayStation. Pelo único e exclusivo argumento dos exclusivos. Porque eu queria muito jogar os exclusivos que o PlayStation tem e, infelizmente, o Xbox não tem, né? Mas... Então é isso, nova geração. Sim. Juninho de PS4. Seria eu de PS4, provavelmente. Já devem ter o cabelo de azul para combinar, já. Eu já faço parte da geração, do lado verde da força, duas gerações. Verdade, verdade. Eu tenho o Xbox 360... Tive o 360, tive o Xbox One e, assim, eu nunca me decepcionei com a Microsoft o tempo que eu tive os dois consoles. Eu fui muito feliz, me diverti muito. Mas o Juninho tocou num ponto aí que é a questão dos exclusivos do PlayStation 4. A gente até estava conversando outro dia desse, né? Especulando isso e eu falei que talvez, provavelmente, meu próximo console na próxima geração fosse um PlayStation por causa dos exclusivos. Mas a gente viu... Um dia desse saiu uma notícia, rumores, né? De que os jogos da Sony começariam a sair para PC também. E tem a questão, né? Que eu tenho muita vontade de ter um Switch, cara. Porque eu sou apaixonado por Mario. Mario fez parte da minha infância lá no Nintendinho, no Super Nintendo. Os melhores momentos da minha vida com relação a games foram jogando no Super Mario. Então, só que essa inacessibilidade, né? Que a Nintendo vem colocando para a gente dificulta. Ela não está presente aqui no Brasil. Os jogos não serem ao menos traduzidos às legendas, né? Às interfaces. Mas aí, com essa notícia de que eles estão vindo para cá, voltei a ter uma pontinha de esperança até mesmo na melhora dos preços. Não só do console, como dos jogos também. Então, eu ainda estou indeciso, né? Eu acho que eu não pegaria um Xbox porque eu já tive duas gerações e a maioria dos jogos que tem no Xbox tem no PC. Então, eu tenho um PC para jogar também. Então, eu acho que por conta dos exclusivos eu estou entre o Playstation 5 e o Nintendo Switch ou o Nintendo Switch Pro. Não sei o que que a Nintendo vai aprontar. Será que a Nintendo vai aprontar o Nintendo Switch 2 ou o Nintendo Switch Pro? Seria da hora. um Nintendo Switch Series X Plus. É, convenhamos que a Microsoft é péssima com nomes. Está entendendo. Então, como disse os irmãos piologos Playstation Switch eles falaram que naquela conferência que teve mostrando jogos só mostrou jogo de Switch para o Playstation. a Microsoft ficou muito atrás não que aquele Halo lá estava com gráfico de Xbox One, cara. Eu joguei muito Halo no Xbox One e estava pau a pau. Realmente, os gráficos dali não impressionaram nada. Não foi aquele impacto como eu lembro, cara. O impacto que eu tive saindo do Playstation 1 para o Playstation 2 e do Playstation 2 indo para o Xbox. esse salto de geração foi impressionante. Você viu os novos jogos os novos gráficos novas cutscenes era um negócio que te pressionava e te fazia muita vontade te dava muita vontade de ter aquilo de jogar. Mas, realmente o que mostrou o que foi mostrado até hoje não tem tanta diferença não está tão empolgante mas eu tenho fé ainda que vai tudo vai melhorar. Certo, hein? Então, foi isso, galera. Trouxemos aí para vocês um pouquinho viemos conversar sobre esse valor sobre o que esperar do mercado nos próximos meses e lembrando que o Xbox Series X foi anunciado vai sair dia 10 de novembro e acho que ainda não sei se tem data anunciada para os outros para os mais potentes nem da Playstation nem da Playstation nem da Sony e nem da Microsoft ficamos no aguardo não está gravando não, né? Exato. ficamos no aguardo então e vamos ver se nas próximas semanas a gente tem alguma notícia aí se a Sony move uns pauzinhos também para poder divulgar alguma coisa de valor e a gente fica aí só aguardar e ficar tentando controlar a ansiedade. Isso aí. Alguma coisa aí para fechar, Júnior? Não, cara. Acho que já dissemos tudo o que tinha para ser dito. Beleza. Então, é isso aí, galera. Foi a nossa resinha aqui levinho baseada na notícia que rolou aí sobre o Xbox. Então, é isso. Se você curtiu o vídeo não esquece de deixar o like se inscreve no canal compartilha com os amigos e cola com a gente que é GG. Valeu. Valeu, galera. Tamo junto, guys. tchau, tchau. 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 Tchau.